Vamos lá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Stegicar Algumas questões que a gente precisa salientar aqui sobre o uso aqui do bardal prolonga Uma das questões aí foi que o pessoal disse aí que o óleo não consegue fluir nesse motor Com o uso do bardal prolonga, então vamos ver se o óleo tá fluindo ou se não tá Vamos abrir aqui a tampa de óleo Vamos tirar aqui essa chapinha de alumínio Ó, o vídeo vai sem cortes, tá? Vai sem cortes E vamos ver aqui se o óleo tá fluindo aqui Olha só Tá fluindo, né? O óleo tá fluindo Então, é lenda, tá? Esse negócio aí que o óleo não flui aqui com o uso do bardal prolonga O que você deve ficar atento aí? É o seguinte, não coloque todo o frasco, entendeu? No seu motor Coloque um quarto, anda um dia, dois dias, vê como é que o motor vai se comportar Se você viu que o barulho já diminuiu Que se tá fumando, se a fumaça já diminuiu, então não coloca mais, tá? Aqui no meu caso aqui, eu coloquei aqui menos da metade, tá? Então pra mim aqui já foi suficiente, já matou o barulho que eu tinha aqui nesse motor Então você não precisa colocar o frasco todo Agora a questão do óleo fluir e não fluir O óleo flui, por quê? Todo motor, depois que ele atinja a temperatura de trabalho ideal O óleo, ele tende a afinar Todo óleo de motor, ele tende a afinar Entendeu? Então quer dizer Ele, com o bardal prolonga Ele não vai afinar tanto, tá? Então por isso que ele vai se preservar ainda numa viscosidade um pouco mais alta Um pouco mais pesada E vai conseguir dar uma melhorada no barulho e na queima de óleo Mas assim, seu carro tá fazendo barulho, tá batendo, tá rajando Então quer dizer, se você colocar um óleo muito fino Ele vai bater e vai rajar mais ainda Então aí a gente entra com o bardal prolonga, tá? Pra dar aquela viscosidade maior no óleo Outra coisa, assim que você der a primeira partida do dia Você já não sai pisando, pisando não Aquela regrinha de esperar um pouquinho O óleo fluir no motor Continua, só que vai acontecer o seguinte Você vai esperar um pouco mais Tá? Porque como tá um óleo pesado mais no motor Então ele vai demorar mais um pouco Pra passar pelas galerias Pra chegar aqui no comando Então você espera um pouco mais A rotação do motor vai ficar ali Acima ali dos mil RPM Tá? Aí depois que o motor ser todo lubrificado Que o óleo começar a esquentar O motor entrar em temperatura ideal A rotação vai cair O tempo de gestão vai diminuir Tá? E aí sim, você pega e sai com o carro Não pega, liga o carro ali de primeira partida do dia E já sai metendo o pé, entendeu? Porque aí você vai ter um desgaste Nas peças Tá? Porque o óleo ele vai demorar um pouquinho mais De passar nas galerias Mas depois que passou Ele vai funcionar normal o seu carro Então assim, não precisa transformar Esse método aqui Num centro de horrores não, galera Isso aqui é um método muito antigo já Que o pessoal fazia nos motores antigos Que é quando o motor tá rajando Batendo um pouquinho Engrossar o óleo Tá? Claro, a gente não pode engrossar muito Porque pode ter um entupimento aí Da peneira Demora muito de chegar aqui No comando E aí acontece um desgaste prematuro Mas Tem casos, galera Que não tem jeito, tá? Você não pode afinar o óleo Porque se você afinar Vai queimar mais óleo Vai bater mais E aí você vai fundir o motor E aí você vai ser obrigado a fazer uma retífica Então Entra com o procedimento Tá? Pra compensar o desgaste da peça E você leva Esse motor aí Uma sobrevida aí Com muito, muito mais tempo Outro cuidado também Esse óleo que você tá usando agora no motor Você vai trocar ele com 6 meses Ou 5 mil rodados Tá? 6 meses Não passa disso Tá? Porque senão vai começar a dar borra Mesma regrinha que você tinha Quando usava o óleo sintético Tal Bem fininho Você vai manter essa regrinha Se puder antecipar pra 5 meses Tá? Você vai ter que antecipar as trocas de óleo Somente isso, galera Não deixe esse óleo Aquela história de ficar 10 mil quilômetros Um ano, não Tá? Acabou É 6 meses Ou 5 mil rodados Tá certo? Então é isso aí Queria passar esses cuidados Essas recomendações aqui pra vocês Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, galera Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha esse vídeo aí Com um amigo seu Que tá com dúvida aqui Sobre o uso aqui do Bardal Prolonga Tem um outro vídeo aqui no canal também Que a gente Falou também sobre esse assunto Tá? Vou deixar aqui no final Aqui Você pode clicar nele E assistir E saber um pouco mais Sobre o uso aqui do Prolonga E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Te aguardo pro próximo vídeo Valeu, galera Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau